Música Governo sem serviço a moto que o governador província Hunan, China, onde desenvolve a agricultura e o Timor-Leste. Primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão e a domingo, né? A sorumalou o governador província Hunan, China e a palácio governo. Xanana Hateten durante o mandato do governo da CIA se serviço a moto que o governador província Hunan, China, onde hala o desenvolvimento da agricultura e o Timor-Leste. Eu sou uma pessoa que tem um programa de mudança do Rio Grande 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 do Rio Grande. A técnica passa a ver como o vosso goleiro. O meu governo está muito querendo fazer o governo. e eu não, a tua, loura, a sira mãe e a tua área de desenvolvimento de agricultura e a tua mãe. O problema é que eu tenho, a minha foto é não, o problema é o clima de cês, quando o UDAN, lá o cinema tem o RACIC, o UDAN mais estraga o bato todo, mas desde, se a área não faz, se a estuda não faz, nem o outro, a cooperação é uma vez, a nossa cara que a tua fome, durante a tina, não é mais nenhum. E a tina mãe é, não é, a minha troca impressões por malo, o sira se estuda, o RUCMAI, a MISERRE, o Bocenê, o outro, o LILIU, o Conabá, desenvolvimento econômico, o FATN, o plano governo do NINIA, o Conabá de agricultura, o Conabá Bocenê. Xanana, o governador, discutimos, o Conabá, a que a carão, o NINB, ele exporta, o Banação selo. A tina, ele ajuda aí, temos, pode implementar, a locrição, o que é o NINB, o BOT, 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 e agora importa o produto. E tem que sair com essa situação. Estamos lá em São Ituã, em Barro do Livro, em Barro do Livro, em Barro do Livro. E tem que começar a produzir e exportar para São Tama. E Tama, nós, mais tarde. Tama, vá, Sirenebê, Criacarau, Sirenebê, benefício para a população de Lima. E a sábado semana, ministro de Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, governador da Provincia Hunan, China, onde a equipa visita o município de Manatuto, o de Jarei Direita Povo Agricultor Sira. E a visita, governador da Provincia Hunan, China, promete ser a ruca enzenaria técnico na INEN, Roussicina, atufo apoio agricultor vai ir ao município de Manatuto o de ralo levantamento a saia produção rare no haqueque animal. Celina López, Adérito Siménez, GEMEN.